Noventa e seis ponto cinco Metropolitana Agora escuta que o tema agora é doce, verdade gente. No reality show que seja doce do canal fechado GNT, comandado por Felipe Bronze, três participantes disputam a cada episódio o título de confeiteiro mais doce. Sobre os olhares e paladares exigentes dos jurados. Luca Corazza, Carole Crema e Roberto Strongoli, doceiros de todo o Brasil, de todo o país, passam por uma série de desafios ali. São provas dinâmicas para vencer, tem que ser receita autoral, que aí vai ser publicada no livro do programa. E a gente tem aqui a professora de gastronomia da Unicesumar, aqui em Maringá, Giovanna Tintori, que ganhou a edição exibida na noite, na tarde, foi na segunda-feira. E ela está aqui com a gente hoje para contar as delícias dessa competição. Seja bem-vinda, querida. Giovanna, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada, Lu. Obrigada, SES, pelo convite. Giovanna, a gente conversa assim, a Lu não acompanha tanto o programa, né, Lu? Mas eu assisto, eu assisto todas as vezes, eu adoro aquela competição. E eu, assim, eu fico por várias vezes com água na boca, sou incapaz de fazer 1% daquilo que vocês fazem lá, mas enfim. Você pega o morango e molha no creme de leite. Exatamente, para mim está ótimo. Essa parte a gente sabe. Está valendo. Está valendo. Mas, Giovanna, eu quero que você primeiro conte, antes de falar da participação do Que Seja Doce, como é que aconteceu esse amor na cozinha? Para quem não te viu, conta da história. Ah, ok. Bom, eu venho de uma família que mãe e vós cozinham muito. Então, eu acho que eu não tinha muito para onde correr. Já é genética, então. Mas, desde pequena, eu gosto muito. A minha primeira receita, na verdade, foi assistir no programa X-Tudo, que algumas pessoas vão lembrar que ele existe. Menina, existe. Pois é, foi a minha primeira receita testada e até hoje eu faço na família sucesso e não tem nada de segredo a suspir com creme de leite e chocolate. Olha isso. Mas deve ter o teu toquinho lá, né? Não, e é aquela memória gustativa que a gente gosta. Enfim. E aí, eu fui nutrindo até a hora de chegar e escolher faculdade. Aí, gastronomia não estava tão em alta ainda, mas eu queria fazer. Daí, eu comecei, levei dois cursos ao mesmo tempo, que era o jornalismo e a gastronomia. Ah, você é jornalista também, menina? Não, sou de formação. Não é de formação. Não, porque no meio do caminho eu falei... Você falou, não quero saber. Não, vou me dedicar 100% ao que eu gosto de fato. E aí, eu comecei a estagiar, consegui estagiar a coleção Atala em São Paulo, no Dom. E ali, eu sabia que eu não queria cozinha, que eu queria confeitaria. Eu já tinha uma pré-disposição. Eu falei, já que eu quero isso, eu vou focar. Saí do Dom, direto para o Jean-Marie, que é uma confeitaria que acabou de fechar as portas em São Paulo. E ali, eu fui só na confeitaria. Daí, voltei para Maringá depois de um tempo e por aí eu fui. Você morou fora do país também? Morei, morei em Paris. Para estudar? Para me especializar em confeitaria francesa. Menina, que delícia, né, Lu? Aí, quem ouve, pensa, e eu posso perguntar, pensa que ela tem 56 anos de estrada, né? Você é novinha, quantos anos você tem? Novinha, ok. 26. 26 é novinha, é novinha. Obrigada. Para toda essa estrada aí, é novinha, né? Que bom. Você aproveitou bem a sua trajetória, né? Exatamente. Você ficou quanto tempo em Paris? Eu fiquei um ano em Paris, o curso era seis meses de duração e seis meses de estágio. E a gente só pegava diploma com seis meses de estágio. E eu dei muita sorte porque eu consegui o estágio na melhor confeitaria mundial, mais ou menos, que a gente considera, chama Fouchon. E trouxe uma bagagem muito grande, graças a Deus. E até de aguentar o baque mesmo, porque eu entrava, eu trabalhava de madrugada. Tinha dia que eu fazia dois turnos e eu entrava à meia-noite e eu saía a hora que acabasse. Podia ser dez da manhã, podia ser meio-dia, não interessava. Sem dormir, tocando direto. Nesse estágio aí? Nesse estágio. Só fazendo doce? Só fazendo doce. Você foi sozinha? Eu fui sozinha. E a língua? Eu já falava francês. Francês. Mas é aquilo, você fala no Brasil, é uma coisa. Você chega lá, você tem que arrumar o gás, consertar o ar, ligar a conta de telefone. É totalmente diferente, então eu cresci muito, até na língua mesmo, não tem como. E estatisticamente tem mais mulheres? A gente está conversando com o Vinícius uma vez sobre isso, por exemplo, nesses bastidores das cozinhas. A gente pensa muito nos chefes de cozinha, mas nessa área da confeitaria tem mais mulheres? Estatisticamente mulheres na confeitaria prevalecem. Porém os homens que estão ali, olha, eles são muito bons. Mandam bem também, né? Porque se eles estão ali, eles sabem o que eles querem, então eles fazem por merecer. Como é que é o nome daquele famoso, que está até tendo um reality também na Record, não é? Do Bud, né? O Bud, é, o Bud. Acho que todos mais conhecidos. Só que o Bud já é uma confeitaria mais artística mesmo, não é... Ele não preza tanto o sabor do bolo, mas ele preza a estética. Então, se você tem um aniversário com um tema... Tem que fazer, quer um sapato. É, não, isso é o mínimo que ele faz. É um sapato, ok. Mas daí, pra isso, o bolo não pode ser muito gostoso, não pode ser muito molhado, não pode ter leite, creme de leite, porque estraga, não pode ficar na geladeira. Ah, é um... É contemplativo. É, é complexo. É toda uma receita mesmo, né? É complexo a situação. É a receita de sucesso do bolo. Então a gente tem a confeitaria pros cake designers, que são essas pessoas que gostam de fazer esses bolos personalizados, e a confeitaria mais clássica mesmo, que é empresa, mas um bom doce, uma boa sobremesa. Caramba! Qual foi o doce mais difícil que você já fez na sua vida? E vamos não, vamos comentar aqui sobre o reality ainda, porque às vezes você fala foi aquela torta de morango que eu venci, né? Então... Ah, eu acho que não. Eu acho que o doce mais difícil que eu fiz foi durante o meu curso em Paris. É uma croquembouche, chama... É uma torre de Carolinas. E embaixo vai um lugatini, que é um caramelo com amêndoas, só que a gente tem que mexer nesse caramelo quente, com as mãos. Com as mãos? Com as mãos. Então assim, é uma coisa que eu lembro me dar repios. A minha sorte é que nesse dia eu tinha uma dupla, que era um belga, e ele era... A gente conseguiu trabalhar muito bem juntos, então quando um queimava muito a mão, o outro ia e a gente ia trocando. Por que com as mãos? Hum... Pra você poder modelar ele com rolo de ferro, só que você tem que ir virando com a mão, né? E o caramelo tem que estar quente, porque ele vai esfriando um pouquinho, ele já vai endurecendo e você não consegue modelar. Quem faz esse doce todo dia não tem mais digital, com certeza. Não, não, mas eu já tô perdendo as minhas, tá? Meu Deus, gente. Eu vou fazer aquelas coisas de carteira de motorista, já era. Já era. Já era. E vamos passar então pro que seja doce. Como é que foi? Você se inscreveu? Não, não, Céssio. Uma aluna me escreveu. Um dia ela perguntou, ah, posso te inscrever? E eu, na brincadeira, falei, ah, pode. Mas nem tchum. E meses se passaram até que a produção ligou. A hora que a produção ligou, eu falei, meu Deus do céu. É verdade. Né? E ligue quanto tempo, por exemplo, assim? Daí você tem que ir pra lá? Eles ligaram uns dois meses antes. Só que daí eles somem. Eles pedem um monte de foto, currículo, fazem um monte de perguntas. Até antecedentes criminais eles pediram tudo. Aí eles somem. Aí um belo dia eles ligam. Teu programa é tal dia. Você tem que estar tal dia. E fofo, pô, pô, pô. E assim. E te vira. Te vira com as suas coisas. Te vira. É, é. A gente daí, a gente que tem, banca todos os custos da viagem. Isso que é perguntar. Ah, tem isso. Ah, vocês bancam. É. Não é o programa. A cada participante, não. É como se fosse assim, era um privilégio você estar aqui. Você que enfia a mão no bolso. Mas a Rede Globo, ela, porque o GNT é da Rede Globo. Mas a Globo, a Globo, a Globo, ela banca. Por exemplo, se precisar ir num programa, por exemplo, Caldeirão do Hulk, acontecer alguma coisa, aí a Globo, ela banca todas as passagens, tudo certinho. Ah, eu não sabia. GNT, não. Você foi do bolso mesmo. Não, fui do bolso mesmo. Mas valeu, hein? Mas valeu. Mas chega lá também, aí hotel é por conta deles. Até porque a gente fica isolado mesmo. Fica isolado? Fica isolado. Por quê? Pra não vazar informações, a gente assina um monte de contrato, confidencialidade. Tanto que eu gravei em julho. Você gravou em julho? Eu gravei em julho e você vai segurando. Passou essa semana. Passou essa semana. Meu Deus. E você tem que segurar até lá. E é horrível, né? Segurar, porque você nem comemora. Eu falo que na hora que ganha, porque é tanto, você tem que ficar tão quieta. E demora tanto tempo. Você contou só na ouvida da sua mãe. Ah, minha mãe sabia, não posso negar. Não tem como, meu Deus. Minha mãe sabia. Minha mãe, meu pai e meu irmão sabiam. Mas os demais você nem comentou, né? Não, não, não. Você nem comenta que vai gravar. A minha coordenadora sabia que eu fui, porque o César Mário teve que me ajudar no quesito aulas. Foi numa semana de aula. Então, professores tiveram que me ajudar a cobrir os meus horários. Então, foi complicado, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. É porque assim, são três convidados por dia. Existe um tema, não é? Qual foi o tema que foi abordado pra você? Bom, o tema do meu programa foi Natal. A primeira prova, que era de uma hora, eram dez sobremesas de Natal, pequenas, o que a gente chama de... Dez sobremesas de Natal? Dez. Uma hora. E a segunda, daí já era uma hora e meia ou uma hora e quinze. Sim. E era uma sobremesa grande, uma sobremesa de centro de mesa, que eles consideram, né? Sim. Pra Natal também. A entrada é esse... Não, daí tem o cartão de visita. E tem o cartão de visita, não é a entrada. Então, um traz de casa e, na verdade, a gente tem que trazer de casa mesmo, que não pode usar a cozinha lá pra finalizar nada. No máximo, você pode tirar da tua travessa, enfim, do teu recipiente e colocar num prato. Nossa, mas aí você levou daqui pra lá? Não, eu fui um pouco antes e fiz lá. Foi uma forma que eu encontrei. Fiquei na casa de uma amiga e fiz lá. São Paulo ou Rio? São Paulo. São Paulo. Aí você fez na casa da amiga. Fiz, porque... Qual foi a tua entrada? A minha entrada foi uma torta de baunilha, inspirada numa torta de baunilha do Pierre Hermé, que é um confeiteiro francês, que é considerado o melhor confeiteiro. E é uma torta que eu amo, de paixão. Tem gente pedindo pra eu fazer agora, mas vamos lá. A gente pedindo aqui, eu e a Lu. Tem gente pedindo nesse C.S. Lu, tá? Amigas. Enfim, foi essa, mas eu não ganhei como o cartão de visita. Quem ganhou foi um pão de mel, pasme. Eu não comi o pão de mel, mas eu imagino que deve ser dos céus, né? Às vezes, eu fico analisando ali, tem muita... O visual também é muito importante. Então, às vezes, eu tô em casa assistindo e falo, meu Deus, isso deve estar muito bom. Aí você analisa todas as descrições e as críticas dos três que são os jurados, aí você começa a perder a vontade, né? Porque fala, não, mas essa aqui tá faltando... Eu tô sentindo o amido, não sei o quê. Porque o paladar ali é aguçadíssimo, né? É aguçadíssimo. Quais foram as críticas pro seu cartão de visita? Pro meu cartão de visita, eles não fazem crítica no cartão de visita. Ah, tá. Só escolhe. Ele só escolhe. É verdade, é verdade. E daí a pessoa entra já com alguma facilidade. No caso, o Felipe, ele poderia escolher quem ia usar cada coisa. Ele pegou o damasco pra ele, deu a vapaça pra Mariana e deu a fruta cristalizada. Você gostou? Não, odiei. Ah, eu também não aprecio. O que que você fez com ela? Eu coloquei no meio, eu fiz um pan de pis, que chama, é um bolinho de especiaria francês. Mas eu macerei elas no amareto, que é um licor de amêndoas, e coloquei no meio desse bolo, pra não ficar tão seca. Deu certo, graças a Deus. Isso tudo vem tão rápido, é lógico, é baseado em tudo que você já viveu e estudou. Porque, do mesmo jeito que alguém fala, né, que eu tenho facilidade pra escrever de onde vem, não é? Cada um no seu quadrado. Sim. Porque ela fala tantos nomes e tantos ingredientes. Eu tô na um açúcar refinado ainda. Eu não tenho leite. No máximo. Eu não tenho leite moça. No máximo açúcar de confeiteiro. Que é a única coisa que você tá vendo, que já vai pro caminho. Eu tô bem pra baixo. Mas existe, realmente, pra cada receita, o açúcar ideal. Sim, sem dúvida. O chocolate, eu vejo, né, o chocolate, a porcentagem de cacau pra cada um. Isso, ultimamente tá na moda muito, essa porcentagem de cacau. Porque o pessoal tá entendendo que chocolate branco não é chocolate, é uma gordura. Sim, sim. O pessoal tá entendendo quanto maior a porcentagem de cacau, melhor vai ser o chocolate. Mas eu, pessoalmente, já provei um 100%. Não sei se vocês já provaram. É horrível. É horroroso. É salgado, é amargo, é... Horrível. É destringente. Ai, eu não gosto. Ninguém gosta que depois de provar, realmente. Mas eu acho que até um 70% tá legal. Tá legal, né? Tá legal. A gente tá conversando aqui com a Giovana Tintori, que é Tintori, né? Tintori. Tintori. Giovana Tintori. Ela que venceu um dos dias, foi na segunda-feira, no canal Fechado GNT, que seja doce. Então, a gente... Cadê aqui? Deixa eu ver, tem recadinho pra você. A gente vai pro intervalo tomar uma aguinha, mas voltaremos já, já, né? Aqui, Céssia, estamos acompanhando o programa. A Fer disse que se trabalhasse nesse ramo, viraria uma bola, pois ama a doce. É o Rodrigo, o Rodrigo do Timasso, tá aí falando... Gente, bola. A namorada dele, chiquérrima, imagina. E é difícil falar dessas coisas todas e falar assim, a gente vai parar pra tomar água, né? Que vida triste a nossa. Na verdade... Na semana do meu aniversário. Tá embaixo da mesa? Na verdade, eu queria contar que ela trouxe... Tá escondido ali, ó. A gente vai pro intervalo. Tá tão escondido que eu não achei. A gente vai pro intervalo bem rapidinho e você pode participar aqui também no 972375816. Um beijo, Rodrigo. Um beijo, Fer. Mais tarde a gente se encontra pra trabalharmos, né? A gente volta com a Giovana já, já. O que você não ouve nas outras. O que você não ouve nas outras. Você ouve aqui. Metrô. Metrô. Metrô FM. Sem clichê, está de volta. Sem clichê, está de volta. Está faltando dois minutos para as dez. Eu fui abrir o WhatsApp aqui, Céssia Maciel, confusa. Misturei agora e abri de novo. É porque eu fui abrir e fechei. A Cláudia. A Cláudia é a nossa ouvinte aqui do... É a nossa ouvinte do jornal. Ela escreveu aqui. Ficou, Céssia, está realmente uma delícia o programa de vocês. Mas também, né, Lu Oliveira, está saboroso, né? Lu, tem um pessoal aí também, super fã já da Giovana, é isso? A Giovana vai mandar um beijo, porque tem umas mulheres da minha família enlouquecidas com a Giovana. Gente, ó, beijo grande para a Tia Nenê e para a Luciane. Olha só. Beijo, beijo. E eu estou muito feliz com tudo isso. É muito carinho recebido nessa semana. Que bom. Mas a repercussão também foi bastante. E como é que foi depois que você voltou, depois que foi para o ar? Seus alunos assistiram? Como é que é? Gente, tem até no meu Facebook. Eles não só mataram aula para assistir, porque eles tinham aula no horário. E a torcida... Eu não devo matar, gente. Não. Não, não. E assim, e tem a torcida e na hora que eu ganho eles gritam. E é a coisa mais linda. Eles sabiam do resultado? Eles não sabiam do resultado. Você não contou? Não, não podia. Não podia. Tinha contado. É, não podia. Eles não sabiam. Menina. Mas aí cheguei na quarta para dar aula, ganhei flor e vem todo mundo abraçar. E é muito bom. Imagina que orgulho para eles. Que bacana, que bacana. É muito gostoso. Que delícia. Vamos falar mais do reality. Nós temos jurado. Quem assiste, entende bastante o que eu estou falando. E quem não assiste, como a Lu, por exemplo, e tantos outros que não sabem, né? Que não tem tempo, o horário, às vezes, não tem jeito. É um canal fechado também, né? Um canal fechado, ou realmente o horário não bate, enfim, por diversos outros motivos. Mas assim, existem os três jurados e eles parecem ser assim como outros de reality show, de culinária, né? Eles são um pouco duros. Eles dizem, isso aqui eu não comeria. Aliás, o cozinheirozinho em ação eu acho um pouquinho pior, em termos de crítica. Eles falam, isso aqui está um horror. O que você vê disso? Isso é real mesmo? Eles realmente falam ou eles fazem tipo? Não, não. Eles realmente falam. Eles falam na tua cara. Na cara. E eu falo. Eles falam muito mais do que aparece. É uns dez minutos ali, ó, só ouvindo. Eles falam mais do que aparece. Só que eles têm que editar, porque é uma hora, entendeu? E a gente tem que captar as críticas e os elogios também. Eu não lido bem nem muito com um, nem muito com o outro. Porque eu sou muito autocrítica, então eu sempre acho que eu poderia ter feito mais. Então, mesmo os elogios, eu não saía contente, sabe? Aquela pessoa que não está satisfeita com nada na vida. Mas, enfim. Mas eles são extremamente assim. Mas acabou a gravação, todos eles vêm, abraçam, falam um monte de coisa legal. O Felipe me falou coisas assim, maravilhosas. Então, eu acho que isso basta. Isso já deixa a gente bem feliz. O que você trouxe de técnica, de aprendizado, de uma das críticas, das críticas deles, aliás? É até, eu acho que aprender a lidar mais com o meu emocional mesmo. Porque eu fico muito nervosa, que foi o que aconteceu no dia. Eu me embanano ali, sabe? Eu me embananei mais na hora de explicar a minha sobremesa do que de fazer a minha sobremesa. É sempre assim. Mas é porque eu estou acostumada a ficar mais na prática. E nunca ter que ficar explicando. Ah, isso foi feito de tal maneira. E sim, entregar o produto pronto para o cliente. E na hora que comer, eu sei, eu me garanto. E o relógio, né? E o que eu fiz até, eu pensei rápido, que eu coloquei o tempo da prova no forno. Era o meu timer. Então, assim, eu coloquei, era uma hora a primeira prova, eu coloquei uma hora no forno. O tempo. Porque eu sabia, eu ia cronometrando ali. Então, eu não me desesperei tanto. Foi o que eu consegui. Eu pensei e consegui me... E hoje, se alguém chegar e falar, vamos para outro reality, vai ser diferente? Porque você pensa, ah, vamos escrever, mas não confiou muito. Hoje você sentiria motivada? Ai, não sei. Eu acho que eu sentiria mais pelo carinho e pelo desafio. Parece que não, mas é uma pressão. Eu saí esgotada emocionalmente muito. Porém, é legal. Independente se ganhou ou não, é uma experiência muito válida. Você fez amigos? Fiz, sem dúvida. Troca contato com esse pessoal. Quem participou com vocês? O Felipe e a Mariana. O Felipe, até hoje, a gente se fala de São Paulo. E a Mari é do Nordeste. Eu não sei a região específica. Também, também tem o mesmo início de história, desde pequeno, como você? A Mari, ele... Mais ou menos. O Felipe, hoje, também já trabalha numa confeitaria. A Mari ainda é estudante. A Giovana estava comentando conosco nos bastidores também. Eu estava mostrando a foto do bolo que uma amiga, uma amiga querida, Giselda, fez semana. Ela pediu para as cantineiras do colégio fazerem um bolo de vó, bolo anos 80. Ai, que delícia. Gente, assim, eu quase chorei comendo, tanto pelo gesto dela, quanto pelo gosto. E a Giovana dizendo que até a própria culinária, a gastronomia, pode ser cíclica, pode ser retrô, porque, às vezes, há muito investimento em algumas coisas mais decorativas e pouco sabor, né, Giovana? É, eu acho que a gastronomia, no geral, confeitaria ou não, é moda. A moda cai, só que o pessoal está esquecendo um pouco do gosto, é o que eu vejo. As pessoas compram o meu bolo e falam, ele é molhadinho, é bolo. Gente, porque é bolinho de vó, são receitas da minha vó que eu adaptei e que tem que ter, sim, um visual bonito, porque o mundo pede isso, não tem como, não adianta você entregar um bolo de qualquer jeito. Porém, tem que ter gosto, tem que ter sabor. Isso foi um dos elogios que os jurados me fizeram, que é, eu tenho a construção de sabor muito boa. Mas por quê? A minha construção, na verdade, é mais retrô que qualquer coisa, entendeu? Sim, sim. A gente, porque eu acho que hoje você vai numa padaria, tem cada doce lindo e você vai comer, não tem gosto de nada. Fala do que tem gosto, que eu gostei da sua comparação. Ai, tem gosto de vela. Não, doce de casamento sempre tem gosto de vela. Ai, é parafina, né, gente? E é bonito. É bonito. Eu já, esses dias eu estava namorando ali um bolinho, aqueles bolinhos pequenininhos e, de repente, eu levei dois para casa, eu tive que devolver. Gosto de bigami, acho que namorar dois ao mesmo tempo. Gosto de plástico, eu dei uma mordida, acabou comigo aquilo, gente, que é isso? É claro, bolinho seco. Fazer de qualquer jeito. Batom branco, para mim, aquele chocolate batom tem gosto de vela mesmo, branco. Mas é, porque é uma gordura, enfim. Meu Deus do céu, o que você mais gosta de comer, então? O que eu não faço. Irônico isso, eu sei, mas é porque quando a gente faz, a gente fica enjoada. Então, quando alguém me faz alguma coisa, eu adoro, eu adoro ganhar doce. Eu sei que é irônico. Casa de pedreiro, de ferreiro, espeta de pau, né? É assim, gente, enjoa. Mas, quando eu faço um doce, dá uns três dias e eu consigo comer, porque daí eu já... Já acabou, né? Já não fico mais tão enjoada. Dos seus amigos que ficam pedindo, por exemplo, assim, ah, faz tal coisa, né? Porque a gente tá com a vontade de pedir. Agora, eles já entenderam que é o meu trabalho e eles encomendam. Ah, sim. Ah, sensacional mesmo. Porque eu tenho uma empresa que eu atendo só encomendas, né? Então, agora eles já sabem, então eles já têm até os três dias de acidente na hora da encomenda. Como é que tá a demanda? Como é que tá a demanda no mercado com essa crise toda? Então, deu uma caída, não tem como, eu acho que em qualquer setor caiu um pouco. E a gente sabe que se for pensar, doce é um supérfluo, não é uma necessidade. Vamos ser sinceros. Tá controvérsia na mulherada. É, a TV me critica. Como assim não é uma necessidade? A TV me critica. É verdade. Que bacana. Mas, graças a Deus, a gente já tem bastante casamento fechado pra 2016. Essa época do ano agora é Natal. Bomba, mas nada supera a Páscoa. Nada supera a Páscoa. Giovanni, vamos combinar que, certamente, a divulgação de tudo isso vai alavancar. Porque você já tem um currículo interessante, uma história, e a gente tava falando aqui do carinho, do afeto, do reconhecimento do público, vamos dizer assim, eu acho muito merecido, porque é tanta bobagem nesse país, que as pessoas ficam aplaudindo, reverenciando, que talentos, competência, também, eu fico muito feliz de poder, de alguma maneira, contribuir nesse sentido com o nosso programa. Ai, que bom. E merece mesmo. Parabéns. Parabéns. Você quer deixar algum contato, ou uma forma que as pessoas possam te encontrar, Facebook, seja o que for? Céss, no Facebook, Giovanna Tintori, todo mundo me encontra, Instagram também. Eu já adicionei. Ah, isso aí. E lá, a gente já, daí eu faço os orçamentos, encomendas, eu só peço sempre, gente, três dias de antecedência, porque é por causa do Césumar mesmo, eu preciso me organizar. Mas, graças a Deus, tá indo tudo super bem, e eu quero agradecer vocês, mais uma vez, pelo convite, meninas. Obrigada, foi muito doce a nossa entrevista. Ah, talentosa e querida. Tá certo, obrigada e sucesso pra você sempre, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.